Oi meus amores, tô de volta pra fazer a resenha agora do Egeo Agarre, esse é o penúltimo dos Egeos que eu estou testando, agora só falta testar o Egeo Atraia pra trazer pra vocês, esse daqui eu passei o dia inteiro com ele hoje, e o que eu posso dizer é o seguinte, assim como o Egeo deseje, é muito trava-língua isso né? como desejo, vou falar assim, ele é um amadeirado, ele é mais puxado pro lado mais masculino, então assim, ele é compartilhável, mas ele é bem fresco, ele não é aquele amadeirado fechado, aquele amadeirado assim seco, que parece, sabe aquele amadeirado que chega trava o seu maxilar assim, de tão amadeirado que ele é? Não é, ele tem um toquezinho floral no meio desse amadeirado, fica parecendo até um cheirinho um pouco de sabonete, quando você sai do banho, sabe aquele cheirinho de pós banho, daquele sabonete um pouco mais amadeiradozinho, que você coloca e fica com aquele cheirinho bem gostosinho, bem rente a pele mesmo, vou passar mais um pouquinho dele aqui, ele tem um borrifador super legal, gente ele tem cheiro de pós barba, o que me lembra é isso, aquele pós barba mesmo, sabe quando assim, eu vejo muito quando meu pai faz a barba assim, que ele passa aquele pós barba e fica aquele cheiro de homem, cheiro de homem macho, e ele é muito gostoso, apesar dele ser compartilhável, eu acho ele muito mais masculino, e eu acho ele bem fresco também, apesar de todas aquelas chamas que aparecem lá na latinha dele, que tem aquelas chamas todas, eu imaginava que ele fosse ser um perfume mais quente, mais ambarado e tal, mas não, ele é um floral bem fresquinho e amadeirado ao mesmo tempo, ele durou uma faixa de umas 4, 5 horas na minha pele, agora que eu tô tendo que reaplicar, muito gostoso, eu gostei mais desse do que do desejo, eu achei o desejo um tanto fraquinho, esse aqui é um pouco mais forte, esse aqui segura um pouco mais, muito gostoso, muito compartilhável, super bom pra esses dias mais quentes, assim, não acho que seria legal pra dias frios, eu notei que ele tem notas amadeiradas, ele tem essas notas florais, ele tem algumas coisas meio balsâmicas também, e torna ele assim, eu acho que um oriental amadeirado, um tanto floral, natural, pode ser muito bem compartilhado e é muito gostoso pra ser usado no dia a dia, teve uma duração mais ou menos boa, que eu achei, né, durou umas 4, 5 horas, e tá aí, super aprovado também pra vocês, também como o desejo, eu não sei se eu compraria esse novamente, porque como eu sou mais pro lado formiga, eu acho que eu gostaria mais de pegar os mais docinhos, esses mais amadeirados não, esses mais amadeirados eu posso ter por uma vez só e tá bom, não preciso dele mais, já experimentei e já tá de boa, mas os mais doces, como o Devore, como o Provoque, como o Desfrute, o Seduza, esses aí já me ganham muito mais, esses aí eu com certeza gostaria muito mais de repor, no caso de acabar realmente, né, não sei se a Boticário vai acabar com todos eles, ou se vai deixar alguns, eu não sei como é que acontece, só para desencargo de consciência também, que algumas pessoas estão achando que eu estou recebendo alguma coisa do Boticário para poder falar delas, não estou recebendo absolutamente nada da loja do Boticário, eu estou dando a minha opinião como consumidora, porque eu estive na loja e comprei os 7 Egeus com o meu dinheiro, dividi em 10 milhões de vezes assim no cartão de crédito, mas eu comprei e não ganhei nenhum dos Egeus, tá? Só para vocês saberem que não estou sendo patrocinada pela marca, não estou sendo, não estou tendo parceria com eles, nem nada, eu só estou dando a minha opinião como consumidora. Eu soube que algumas pessoas criaram muita expectativa com os Egeus e quando chegaram na loja não gostaram, se decepcionaram e tal. Eu, graças a Deus, como tenho essa coisa, o povo diz que eu sou um ET porque eu gosto de tudo, eu gostei de todos eles até agora, claro que alguns eu gostei muito mais, outros eu gostei menos, mas gostei de todos, tá? Então, mais um que está aprovado aqui e agora só falta experimentar o Egeu Atraia e amanhã eu volto com ele para vocês, tá certo? Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, clica no joinha para ajudar na divulgação e se você ainda não está inscrito no canal, é só clicar aqui embaixo e se inscrever para receber os próximos vídeos que vão vir por aí. Tem muita coisa legal vindo por aí no canal e eu quero a participação de vocês, tá bom? Deixa aqui nos comentários se vocês já compraram os Egeus de vocês, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, quais os que vocês gostaram mais, quais os que vocês não gostaram, quais os que vocês gostariam de repor, quais os que vocês querem fazer o estoque e aí eu quero saber um pouco mais de vocês para a gente poder ter uma interação maior, tá bom? Ah, sim! A Gabriela está mandando vocês seguirem ela no Instagram. Então, quem não segue a minha filha no Instagram, começa a seguir. Gabriela, como é? Arroba, Gabs, G-A-B-S, tem underline? Não. Arroba, eu vou botar aqui embaixo, tá? Vai estar aparecendo aqui na tela para vocês. Arroba, Gabs, Carazi, para vocês seguirem a Gabi, a minha filha tatuada e toda estilosa, para vocês conhecerem o rosto que se esconde por trás daquela máscara branca. Tá bom? Um beijo gigante para vocês, não se esqueçam de clicar no joinha, não se esqueçam de se inscrever e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!